fazer esse bolo gente não vai manter da forma que eu vou fazer aqui se você ver o passo a passo ele vai ficar muito lindo e além de lindo bem fofinho e bem gostoso bora para receita e não esqueça no final se gostar compartilhe não esquece daquele joinha que me ajuda muito fazer gente um bolo muito rapidinho primeiro esse bolo não vai manteiga no meu litificador eu vou colocar aqui os ovos bolo de copo meio copo de óleo tá vendo menos de meio copo viu gente ó tá vendo que não dá que dá no total meia xícara de óleo conforme o tamanho da xícara o açúcar ó não vai cheio também o copo demais ó tá muito doce seu bolo embora bater primeiro fazer esse processo primeiro gente o bolo assim ele fica muito mais gostoso e muito mais macio bata bem para seu bolo não ficar com gosto de ovo agora bora colocar o leite aqui dentro desliga né para colocar o leite tá vendo copo cheio de leite dá mais uma batidinha gente vou falar para vocês seu bolo vai ficar muito mais gostoso assim viu pronto dentro dessa vasilha vou colocar um copo de trigo copo de trigo peraí um copo e meio mais meio por que no umificador porque na vasilha é melhor para você fazer esse processo agora vamos pegar aqui dentro tá vendo vamos colocar aos poucos o que você bateu tá vendo colocar aos poucos e vamos mexer aqui ó para não correr risco de ficar bolinha de trigo aí você colocando aos poucos ele todo o trigo vai dissolver ó tá vendo ó caso vocês verem alguns que tinham lembrando gente que nós moramos no nordeste e sempre você tá mexendo com dor só parece mosquito mais que você faz a limpeza ó com a massa assim gente esse barulho do som que vocês estão ouvindo aí é uma chá que como a gente mora tem muita chá que sempre o pessoal tá fazendo festa na semana feriado aí vocês não não se comode não viu pelo amor de deus ó gente agora vamos colocar o resto ó depois que eu bati bem vamos colocar o resto tá vendo como é bom você fazer esse processo gente o seu bolo vai ficar muito mais gostoso assim viu pronto acabou ó muito mais gostoso aí vamos bater vamos de novo mexer ó veja como a massa tá ficando olha gente bem cremosa tá vendo aí que que falta aqui ainda o fermento né ó fermento de bolo olha uma colher bem cheia de fermento de bolo aí bora mexendo gente faça assim que vocês não vão se arrepender da forma que eu ensinei ó agora eu vou pegar a forma para untar a forma com manteiga e trigo ou com óleo pode ser com óleo também não tem problema untando a minha forma mandei com manteiga mesmo então untar ela com trigo tá vendo se você colocar na forma coloca um pouquinho de sal para dar aquele aroma no seu bolo viu agora só despejar na forma e levar ao forno é 200 conforme o seu forno deixa 200 né graus aí quando você vê que ele já cresceu que ele já tá bem crescidinho dentro que você olhar não pode lembrando gente não pode abrir o forno antes do bolo crescer que você vê que ele já tá meio durinho porque se você abrir o forno assim o seu bolo vai murchar não é igual pão pão você pode abrir o forno mas o bolo não pode quando você vê que ele já tá bem durinho assim que ele já cresceu aí você vai lá ea pra ver que ele já tá ficando coradinho em cima 200 graus quando ele estiver no ponto já que você vê que já tá bem crescido já no ponto de corar aí você aumenta para 230 tá bom a temperatura maior para ele ficar bem coradinho em cima então vamos levar ao forno então o máximo para esse bolo conforme se o seu forno forno for bom é 25 minutos passar se for um forno assim que às vezes não tá muito bom o máximo é 30 minutos então vou levar ao forno e quando ele estiver pronto eu volto com vocês tá bom olha aí como é que ficou a massa e vou despejar o resto aqui tá bom tchau e quando ele estiver prontinho eu volto espero que vocês gostaram se gostaram se inscreva aí no meu canal e compartilhe para mais pessoas ver como é melhor você fazer bolo assim sem precisar colocar manteiga e tô impressionada tá vendo como compensa você fazer um bolo assim olha só para você ver já dá para você perceber como esse bolo ficou olha só agora vou desenformar ele e vamos cortar para nós ver como ele ficou por dentro e já como ficou gente agora não vocês já viram olha ele soltou facilmente da bandeja e embora cortar ele para vocês verem olha gente já tá dando para perceber que ele está super macio sai daí pelo amor de deus gente nordeste é assim mesmo ainda mais é tão de chuva olha gente ai meu deus se eu tirar ele aqui direito porque tá quente peraí veja a maciez desse bolo para você tomar com aquele cafezinho gente agora me diz gente olha só olha olha minha filha falou que só ela sabia fazer bolo aqui e agora já era tá vendo aprendi um jeito que meu bolo vai ficar fofo macio e além de tudo não vai levar manteiga gente se gostaram me sigam e se inscreva no meu canal e aí